Gente, no último episódio eu fiz essa parada aqui, mano. É tipo um minigame onde a gente tem que correr dessas plantas aqui, que elas são as planta-formas, e a gente não pode cair, velho. O objetivo desse minigame é meio que tentar derrubar o seu competidor, o seu oponente, no caso, né? E você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode passar na frente dele, ou então pegar a besta que a gente tem também aqui como arma, e tentar atirar nele pra matar ele antes, ou até mesmo fazer uma estratégia muito da hora. Olha, eu posso pegar essa besta aqui e posso tentar armar ela, né? Pega aqui, beleza, e aí o meu competidor, digamos que ele tá bem naqueles blocos ali. Se eu tacar ali no pé dele, a plantinha vai cair, no caso, eu caí aqui também. Mas se eu tacar uma flecha naquilo ali, a planta vai cair instantaneamente, velho. Isso é muito da hora, é uma estratégia muito massa que a gente pode usar. E eu prometi pra vocês que eu ia tá fazendo a decoração de esquitematizado com a temática do Five Nights at Freddy's, mas eu ainda não vou fazer isso hoje, mano. Primeiro eu quero dar uma testada nesse minigame, porque no episódio passado eu não consegui testar. Então eu preciso chamar alguém pra tentar me ajudar aqui a fazer isso aqui, mano. Eu acho que o minigame tá 100% pronto, eu só tenho que estabelecer umas regras com a pessoa. Talvez aconteça o seguinte, da pessoa estar nervosa e tal, e a partir do momento que ela andar aqui e cair, ela apertar o botão de bater do mouse. E se isso acontecer, vai quebrar tudo aqui em cima. Então eu tenho que falar pras pessoas, toda vez que for jogar nesse minigame, pelo menos desabilitar esse botãozinho de bater do mouse. Pra que não dê trabalho depois de ficar remontando esse lugar. Eu também tenho que fazer algum kit de reparos ali no canto, talvez, aqui atrás, cheio dessas plantinhas de farinha de osso, pra gente crescer tudo isso aqui de novo. Então, eu quero dar uma olhada se tem alguém aqui pra gente competir jogando, mano. Então, eu acho que eu vou ver a casa do Adelete nova também. Talvez ele esteja ali pra nos ajudar. Dá pra ver que ele tá aqui sim, velho. Oi, Adelete, você tá aí, mano? Oi, alô? Tô te vendo daqui, velho. Que casa da hora essa aqui, mano. Mano, não tem privacidade na minha casa mesmo, hein, mano? Pelo amor de Deus, velho. Olha a casa que você constrói, velho. Vou ter que tampar essa janela aqui, que não tá dando certo, não. Ah, sim, é por causa da janela mesmo, viu? Cara, é casa da hora, velho. Você consegue ver todos os quartos, mano. Você consegue ver se alguém tá te espionando, né, velho? Verdade, mano. Aqui, ó, consigo saber pelas paredes. Então, mano... Mas aí, Pedro, o que foi? Cara, eu gostei dessa sua casa aqui, velho. Mas, na verdade, eu queria te chamar pra uma coisa nova que eu fiz aqui na vila, mano. Coisa nova? O que que é? Ó, se liga. Lá pra frente, tem o projetinho dele do Five Nights at Freddy's, não tem? Sabe o restaurante e tal? Cara, eu sei, mas eu nunca fui lá, velho. Pra aquelas bandas. Então, lá ele fez o restaurante, tematizado no jogo, né? E você tem que fazer... Vai ser tipo um minigame lá. Você vai ter que correr do Freddy. Aham. E baseado nisso, eu também tô fazendo um outro minigame lá. Todo diferentão também. Baseado em outro minigame do próprio jogo. Que é tipo... Aquele joguinho de laser, sabe? Aquele laser que você tem nos shoppings e tal. Você atira nas pessoas, o laser, e aí ela perde. Eu não tô ligado com o que você está falando pra mim, não, Pedro. Mas é tipo isso, mano. É tipo um Tio All All, velho. O shopping da pastagem aí é meio pequeno, não tem esses brinquedos aí, não, velho. É, no meu também não tem. Nem que tem shopping na minha cidade, velho. Mas eu vejo na cidade dos outros. Esse aqui é o minigame que eu fiz, mano. Eu ainda vou tematizar pra ficar parecido com o bagulho do FNAF. Mano, o que é isso aqui? É cana? Mano, isso aqui é aquela planta-forma, velho. Planta-forma, o nome da planta? É, em português é. É mó ridículo. Ó, cada um entra pro seu lado. Entra lá pelo ladinho vermelho, já que você é todo vermelhão. Eu vou entrar por esse aqui, velho. Tá, mas eu não entendi. Pera aí. Ah, a gente vai ter que ficar correndo um do outro aqui. Quem cai primeiro morre? É, eu vou te explicar. Você tá ligado que essa plantinha aqui, ó, você passa em cima dela, ela cai, né? Ela vai pra baixo. Aí, tem dois jeitos a gente jogar esse jogo. Um jeito a gente pode realmente fazer isso, sair correndo por trás do outro aqui e tal, até uma pessoa cair. Ou então, se você for ver esse baúzinho daqui, ó, do teu lado, ele tem uma besta com algumas flechas. Ah, tô vendo. E aí, a gente pode fazer, tipo, uma coisinha, tipo, de tiro ao alvo e tal, pra gente tentar ir acertando um no outro. E aí, quem cair primeiro, perde do mesmo jeito. Caraca, mas é muito difícil colocar a flecha na besta, ainda mais em cima dessa planta, Pedro. Então, é, você tem que fazer o seguinte, ó. Chegou aqui, ó, vai começando a andar, ó, e vai pulando, ó. E aí, carregou. Já era, ó. Dá pra fazer, mano. Não é tão difícil. Ah, cai lá e te ajuda um pouquinho. Ajuda, ajuda. Mas, assim, o objetivo do jogo é não ter nada. Então, você pode guardar seus itens aqui no outro baú vazio. Ah, por isso que o outro baú é vazio, pera aí. Exato, exato. Até a armadura? Até a armadura. É, talvez você vai morrer, né, porque a besta é bem forte, mano. Meu Deus. Ó. Eu posso ficar com comida na mão ou também não? Acho que não, porque daí fica sem graça. Vai lá, ó. Eu só quero, tipo, que você faça uma coisa. Esse bagulho aqui, Delete, é muito chato. É muito chato mesmo. Tipo assim, se você quebrar esse primeirinho daqui, ele vai quebrar até lá embaixo. Sim. É muito ruim. Vai nas suas opções, nos controles, e vai e desativa o botão de atacar. Caramba, véi. Sério? Deixa eu ver aqui. Ó, eu já descivi o botão de atacar, meu, ó. Tô sem nada, não tem perigo de eu... Atacar e destruir o bloco, né? É, ó. É só você apertar ESC que ele desativa. Apertei, desativou. Agora eu não consigo bater mais, Pedro. Ó, também não consigo, véi. Então tá de boa, mano. Agora a gente não tem perigo de estragar o jogo. 3, 2, 1. Vamos lá. Posso dar flechada já, né? Pode. Os lazarendes, você começou carregado, né, véi? Ué, não fugirão? Não! Mano, essas plantas demoram muito pra coisar. Demora um pouquinho, véi. Mas aí você tem que ser esperto, mano. Quase, véi. Muito buracado aqui, véi. Meu Deus. Vou fazer uma estratégia aqui, Delet. Você não tem... Ai! Eita! Quase que eu caio. Eu gosto de destruir a coisinha? Destrói. Mano, eu caí no buraco meu mesmo, véi. Viu que legal que é, véi? Você fica todo nervoso. Você não sabe o que você faz. Nossa, eu fui voltar pra dar a curva e eu caí no meu próprio buraco. Tá, a gente comece de novo? Ah, pode ser, véi. Ó, então vamos fazer uma de três aqui, então. Vai, você perdeu a primeira. Então vamos lá. Três, dois, um, vai. Vai dar uma... Ai, não! Eu já tava com a vida baixa, mano. Eu vou ter que colocar uma cama aqui perto, véi. Mano, caiu até minha cabeça aqui, véi. Vou deixar aqui. Rolou. Cabeça é minha, hein? Vou pegar pra mim. Vou pegar depois aí, véi. Três, dois, um, vai. Pedrux, agora é tudo ou nada, hein, Pedrux. Tudo ou nada, é o último, hein? É de três, hein? Um a um. Ai, meu Deus. Caramba, que eu mais me embora... Ô, seu ordinário, você tá querendo quebrar onde eu tô? Vou pisar? Ai, ai! Nossa, olha, qual que eu caio aqui carregando o arco? Ai, meu Deus! Qual que eu caí também? Meu Deus! Ai, você fica nervoso, você atira no outro canto, né, véi? É, na verdade, eu quero tentar acertar onde você vai cair, onde você vai pular, tá ligado? Eu quero prever seus movimentos, Pedrux. Nossa, essa cabeça é muito forte. Eu caí. Ganhei! Ah, mano, esse arco aí tirou todo o meu sprint, velho, tá bom rápido. Sabe o que eu vou fazer aqui depois, Danete? Acho que eu vou tentar fazer alguma parada de bloquear aqui, mano, essa parte aqui de cima, sabe? Pra não fugir, né, véi? É, porque de vez em quando eu ainda tava pisando sem querer aqui nos cantinhos e eu percebi, cara, eu tô pisando sem querer aqui, mano. Pra ficar... Acho que eu sei como você pode fazer, véi. O que você acha? Vidro? Eu vou colocar um vidro na parte de cima do bloco, na verdade, na segunda parte de cima, sabe? Não no chão. Ah, verdade, né, véi? Porque daí não fica tão feio e também fica massa, mano. É? É, acho que eu vou colocar vidro mesmo. Vou colocar um vidro de cada cor, igual tem cada cor aqui, o azulzinho e o vermelhinho. Ô, Pedrux, eu tenho um troféu pra você aí. Um troféu? Ah, tem a minha cabeça? Eu vou te dar a minha cabeça aqui também, então. Ô, caramba, eu não tô conseguindo destruir os negócios, véi. Tem que tirar e colocar de novo. É, porque tem que te ativar lá, véi. Deixa eu avortar meus controles. Aí, pronto. Mano, eu gostei, eu gostei do negócio. Eu tava tentando prever... Ô, caramba. Droga azul. Aí, agora sim. Eu tava tentando prever seus movimentos pra tentar tacar uma flecha bem na onde você ia pular, tá ligado? Então, isso é bem difícil também, véi. A gente se atrapalha tanto no jogo que a gente cai só de... Sei lá, eu passei pelo mesmo lugar aqui, aí eu caí pelo mesmo lugar, sabe? Ai, caramba. Ô, caramba, cair também. Olha aí, Pedro, o que você acha? Tipo, não fica tão feio. Eu usei o vidro preto, né? Dá pra você usar o vidro mais, sei lá, o vidro transparente mesmo, né? Sabe o que eu tô pensando em usar? A corzinha certinha daqui, ó. O vermelhinho, aí metade azul pra ficar bem decoradinho, mano. É verdade, vai ficar bem melhor. E olha só, não tem como eu pisar aí, véi. Então, fica muito mais difícil, inclusive, véi. Porque, ó, eu não posso ficar pisando há muito tempo. Verdade, mano. Foi isso, né? Cara, fica bem mais difícil, véi. Tantelete, ó, se você quiser chamar outra pessoa aqui pra jogar, pode jogar à vontade. Lembra só de, pelo amor de Deus, desativar o botão de atacar. Porque isso aqui é muito chato de colocar, mano. Mano, eu vou chamar o LG, véi. O LG me perdeu naquela prisão dos gramados dele lá, véi. E aí deixou eu morrer um monte de vez. Vou chamar ele aqui, vou desafiar ele. Chama, desafia ele. Você pode matar de qualquer jeito, tipo, passando na frente dele. Ou então fazendo ele cair com a flecha. Ou matando ele com a flecha mesmo, dá certo. Só cuidado, que o LG é bom de mira, véi. Ah, eu também sou. Então, beleza, véi. Valeu, mano. Então é isso, gente. Eu acho que gostaram, sim, do nosso jogo, véi. Mais pra frente, eu vou tentar chamar mais pessoas. E que nem eu falei pra vocês, eu ainda tô esperando vocês darem os nomes dos dois animatrônicos que eu vou fazer a decoração disso aqui, véi. Pra ficar bem legal, três animatrônicos, um pertinho do outro. Mas hoje eu quero fazer uma parada diferente, mano. Vocês sabem que o nosso amigo LGGGJ, ele fez umas coisas aqui na Vila Varza, né, mano? Ele fez essa prisão, tá bem legal essa prisão. Inclusive eu matei o Apogo umas vezes e coloquei a cabeça dele aqui. Ficou muito bonito. Mas ele também fez a casa do Joelho Dourado, véi. Do Coelho Dourado. E por enquanto ele não fez muita coisa na casa, mano. Ele só fez algumas coisinhas, decorou ela, mais ou menos. Mas no dia ele falou o seguinte. Pedrux, eu fiz o Coelho Dourado, duvido se eu fazer um laboratório. Pra relembrar TopCraft, né? Então, cara, é exatamente isso que eu vou fazer no episódio de hoje, véi. E não só isso. Não vou fazer somente o laboratório parecido com o TopCraft. Eu vou fazer o portal. E aí quando eu chamar ele, ele vai ficar todo doidão, véi. Porque daí ele vai ver que tá embaixo da casa dele. Sim, eu vou fazer escondido da casa dele. Bom, eu acho que eu tenho alguns ferros aqui. Que eu catei da própria forma de ferro do Lajota, mano. Então, ele não tá no servidor. Não tem perigo da gente fazer isso aqui. Eu vou só armar esse beacon aqui atrás. E a gente vai ter que cavar. É, aqui atrás não tem espaço, mano. A gente vai ter que catar o máximo possível de recurso aqui embaixo. Cavar bastante. E fazer um laboratório consideravelmente grande, subterrâneo, na casa dele. Então, eu vou montar o beacon aqui. Tá, a pirâmide tá montada, véi. E, bom, todo mundo roubou o beacon meu, véi. Porque eu não posso também. Então, eu vou pegar um dos beacons daqui. Na verdade, aquele lá eu acho que é do Apu. Não, eu não vou roubar dele, não. Vou pegar os meus mesmo. E faltam dois, véi. Dois beacons aqui estão desaparecidos e eu preciso muito deles, velho. Porque aqui tá incompleto ainda, mano. O roxo e o verde estão sumidos. Tá, peguei aqui o beacon. Nossa, o beacon demora pra quebrar, véi. Tá, dá pra gente conseguir pressa dois. E eu vou conseguir pressa dois aqui, velho. Tá, eu tenho que catar mais ou menos aqui de baixo, velho. Meu Deus, tá muito próximo do meu sistema de redstone. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, a partir daqui, começar a construir. E vou tentar andar o máximo possível embaixo da casa dele. Eu acho que bem aqui de baixo tá bom. Se ele tentar fazer qualquer coisa na casa dele, ele vai ver que vai tá aqui de baixo, mano. Ó, eu quero ver agora onde é que eu tô, mano. Será que eu já tô num canto interessante aqui? Ó, eu já passei da casa dele. Esse espaço todinho que eu catei aqui é todo o terreno dentro da casa dele mesmo, mano. Então eu tô planejando fazer pra frente, pra ainda tá debaixo da casa dele, mas ter mais espaço. Então não vai ser um laboratório tão grande, igual o laboratório lá de Top Craft e tal. Mas vai ser um laboratório consideravelmente grande, mano. Então agorinha, vamos ver como é que vai ficar esse espaço que eu vou ter que abrir aqui, mano. Gente, acabei aqui, velho, e tá muito da hora, mano. Então eu vou até depois tirar esse beacon daqui. Porque é o seguinte, a gente não vai mais precisar dele. Eu já fiz tudo o que eu precisava aqui. E ficou gigante a entrada, mano. Vocês podem ver aqui embaixo que não tem muito o que eu fazer. Eu tive que esconder aqui, mais ou menos, a saída pra gente. Então logo, logo eu vou conseguir mostrar pra vocês, mano. Mas vocês podem ver que tá bem escondido. Na verdade, eu tive que sacrificar algumas coisas importantes, tipo isso aqui. Não tem mais o barulhinho do Among Us aqui na nossa casa, velho. Só que foi bom, porque daí deu pra não fazer o laboratório bem. Tem bastante espaço agora, tá bem centralizadinho com a casa do LG. E também aqui não é mais um Among Us, então não faz nem sentido ter o barulhinho do Among Us. Vamos só catar esse beacon aqui e vamos ver como ficou o laboratório. Tá aí, gente, catei o beacon de novo, mano. E aqui tá a casa do LG, mano. Até deixei aberto, vocês podem ver que eu camuflei e não tá muito bem camuflado. Logo, logo ele vai descobrir. Mas então se a gente entrar aqui pra baixo, a gente tem um espaço gigante. Que eu já lotei também aqui. Cara, ficou sobrando uns cantinhos pra mim reparar, tipo, isso aqui. Mas eu vou reparar só depois pelo seguinte, mano. Eu vou ter que quebrar todas as paredes de novo pra colocar concreto branco. Que foi o concreto que eu usei lá no TopCraft mesmo. Esse aqui tá exatamente o tamanho daquela minha sala antiga lá do TopCraft. Tá mais ou menos do mesmo tamanho, só que não em espaço pra lá. Eu quis fazer isso aqui porque eu já armei aqui o schematic do portal. Vocês podem até ver como que vai ficar. Tá muito da hora isso aqui, mano. No caso, tá meio esquisito essas partezinhas daqui, mano. Mas depois a gente resolve isso aí. E, véi, o portal vai ficar assim. O meu schematic, ele é assim, véi. Isso aqui é um fantasma, basicamente, ó. Eu quero ver como que vai ficar isso aqui depois. Vai ficar bem parecido mesmo com o portal lá do TopCraft. E eu quero chamar primeiro algumas pessoas antes da gente fazer a ativação desse portal. Cara, eu quero chamar muito o Apu, velho, pra gente ativar esse portal. Porque eu quero ver a reação dele quando ele ver que eu construí um laboratório e um portal igualzinho o TopCraft, mano. Isso aqui vai ser muito da hora. Eu queria muito que ele gravasse o webcam, até porque eu queria muito ver a cara dele. Mas acho que ele não vai gravar, mano. Então, chegou a hora, gente. Aqui é a saída. Vamos ter que decorar esse laboratório agora. Vou precisar de alguns concretinhos. E, na verdade, eu vou precisar de outra coisa também. Eu vou precisar de muito, muito cobre, velho. E cobre, eu acho que eu tenho alguns que eu tava catando, velho. Eu tava catando pra um projeto específico, mas eu não vou usar eles por enquanto. E olha só, eu tenho bastante cobre, velho. Chegou a hora, então, da gente jogar todos esses cobres aqui pra cima na nossa fornalha rapidona. E eu também tenho que jogar carvão aqui, né, velho? Mano, todas as fornalhas estão a mil, velho. E eu quero muito ver. Tem mais aqui, ó. Aqui, pedra negra. É exatamente isso que eu queria pra gente fazer logo o portal lá, mano. Vou precisar também de alguma coisa pra colocar concreto cinza. Então, eu preciso de alguns corantes, no caso. Eu já tenho bastante tintura branca pra fazer o corante branco. Então, eu preciso de tintura cinza. Que vai precisar de corante preto, no caso. Mas aqui no oceano tem algumas lulas pra gente matar. E aí, talvez, a gente consiga alguns corantinhos pretos. Então, vamos ver se eu consigo achar algumas lulas aqui. Ali, mano. Achei as primeiras, velho. E não vai precisar de tanto assim, porque é só pra fazer o chão, velho. E como eu preciso do cinza, vai render duas vezes mais do que eu consegui aqui. Velho, eu só tô muito rápido por causa dessa graça do golfinho aqui, mano. Tá, eu tenho quatro, no caso, vai ter oito já, velho. Então, vamos construir esse laboratório logo. E aí, gente? Chamei vocês aqui, porque, assim, como prefeito da Vila Várzea, eu tava necessitando... Eu tava necessitando fazer algumas coisas aqui, velho. Ó, vocês sabem muito bem que a gente tem um amigo nosso aqui, que ele tá meio distante agora do servidor, né? Que é o LG. É, é... Então, o LG, ele tinha feito essa casa aqui dele de coelho dourado. E aí, ele me desafiou a fazer algo, mano. Então, eu queria... Como eu gostei muito de fazer esse algo, mano... Eu queria que todos vocês viessem ver aqui o que eu fiz. Então, chega mais. Ai, não. Lá e vem referências. Quando eu trouxe essa aí, não, né? Primeiro tridente, cabeça. Então, Apu, é o seguinte... Você tá vendo aqui que a casa dele não tá nada decorada, mas eu fiz umas paradinhas muito massas aqui embaixo, bem nessa trapdoor. Se vocês puderem me acompanhar, senhores... Ai, ai, ai. Que isso? Ah, não é possível, Pedro. Galera. Mano. Ah, não é, cara. Tá na hora, mano. Tá na hora. Tá na hora, galera. Tá na hora, Apu. Tá na hora, Apu. Tá na hora, Apu. Vamos ligar o portal pra gente relembrar os tempos de TopCraft, velho? Isso, vai dar ruim, velho. Ô, Pedro, que se eu fosse você, eu não ligava isso, hein? Pode dar ruim, hein? Não, sai fora, velho. Vou ligar aqui e liguei, mano. Olha aí, velho. Toma uma polé, né? Já tá ligado, velho. Mano. Eu não quero nem ver o que vai sair daí, velho. Tá. Vai sair alguma coisa? Oxe. Eita, que que é isso? Ué? Ué? Ué, o que que tá acontecendo? Nogal? Nogal? O que? A Yu também, tô vendo? Oi? Mano. O portal deu lá no acampamento. O que vocês tão fazendo aqui, velho? Isso aqui não era planejado, não. Ô, Apu, deu ruim demais, velho. Vou fechar esse portal aqui logo, velho, antes que chegue mais pessoas aqui, velho. Não, não, não. Cansa aí. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, velho. Ah, mano. Ah, sai daqui, velho. Ah, não, velho. Ah, na moral. Fecha. Aê. Ah, velho. Ah, o problema de vocês, velho. Eu vou fugir daqui, mano. Sai fora, mano. Olha aí, velho, ó. É, gente. Eu acho que agora a gente tem participantes novos aqui na Irmandade. Gente, essa foi uma maneira divertida da gente introduzir a todos vocês os novos integrantes de Minecraft Irmandade. Sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, não se esqueçam de se inscrever no canal de todo mundo. O link tá aí na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Aê.